Olha um pato ali na frente, vamos matar um pato Matamos um pato gente, na cabeça o tiro hein Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje daqui pessoal, novamente no DayZ do sempre Pra mais uma gameplay louca E eu quero mostrar pra vocês pessoal, hoje o interior secreto que encontrei, beleza? Pra ser mais exato parece um... alguma coisa de esgoto Fica logo aqui na frente, nessa cidadezinha aqui que... Fica perto do... da Sinkum Olha, tem um cara ó O cara não viu gente ainda Devia tirar ele nele primeiro Atirei no que tava lá em pé, achando que era uma pessoa também Vamos entrar no interior ali, pra ele não perder tempo O interiorzinho fica aqui, ó pessoal, bem escondidinho Basta entrar aqui nesse monte de mato Que nem eu entrei Agora eu vou pegar aqui uma arma que seja de interior né Usar esse M4 aqui, porque o interior aqui ele é bem... Bem loucão E o cara tá fazendo esse bug ali, não pode fazer esse bug hein Filha da puta Toma tiro Desgraçado Fazer esse bug é Olha, 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 olha Fazendo Red Glitch ali ó Putinha relaxada Toma e tiro meu Toma ô cuzão Red Glitch é Vai fazer esse bug também? Trouxa Morre, velho Ó o cara, tinha um monte de arma aqui Mas também tô cheio de arma então Vamos roubar aqui o que eles tinham O que ele tinha Roubar aqui Munição Sniper Nossa, quanta munição de sniper, amigo Tudo meu agora, velho Eu sou VIP aqui, eu não perco Não perco os itens quando eu morro Eu tô roubando esse filho da puta aí Aqui, né Ah, pronto, pra mim ó Peraí, eu tô com a arma errada Vamos equipar aqui os M4 que ele tinha Dropar no chão Equipar as deserts aqui Nem lá vou botar mais Porque eu tenho muita munição de desert Nossa, cara Me encheu de itens aqui Obrigado, cara Só não faz mais esse bug Que não é permitido aqui, velho Então tá De boa, matamos já esse daqui Então eu vou continuar mostrando o interior aqui Olha só que foda que é o interior, pessoal Tem muito item que dá spawn aqui, beleza Muitas armas no spawn aqui Então eu conselho vocês a Entrarem aqui nesse interiorzinho E dar uma olhadinha E o legal dele é que ele é bem mapeadinho, né Tem bastante itens E tipo, ele começa numa cidade E termina na mesma cidade Não é um interior que tipo Se estende bastante Não é um interior que Começa no mapa e termina no outro mapa Né Então é um interiorzinho legal Foi usado os novos objetos do SEMP, né Pra poder fazer Esse mapa Acho que os objetos da 0.3z, se não me engano Ou da Z Sei que foram usados os novos objetos Ih, esse zumbi feia da puta aqui Eu dei quando esses zumbis ficam voando, velho Vai ser atrás de mim, desgraçado Cadê? Tá alertando o pessoal lá fora Que eu tô aqui dentro Esse zumbi feia da puta Dá uma corridinha Tô ligado que tem um camper por aqui, pessoal Ele tá batendo bastante gente Também, né, camperando Tá em algum lugar, em algum prédio aí Só não sei aonde que ele tá Algum morrinho Já olhei em alguns lugares Onde a gente costuma camperar, né Lá no MTDZ Só que em nenhum lugar desses ele tá Vamos equipar a sniper aqui Agora a gente pode botar munição Já dropa isso daqui no chão Que a gente não vai usar 170 e poucas munições de sniper agora Fazer bastante coisa com isso Vamos ficar por aqui então Na cidadezinha do esgoto Vê se a gente acha alguém Nossa, que susto que esse cara me deu, velho Essa estátua me deu, na verdade, né Que objeto, filho da puta Mais um zumbi Que não morreu Não sei por que que não morreu Se fazendo de morto Vocês podem ver, eu tô nível 3 já, né, pessoal Eu pei mais um nível Daí eu coloquei dessa vez em Marksman O meu ponto de status Porque eu vi o pessoal comentando Que, tipo, quanto mais pontos tiver Em Marksman Menos tiro tem que dar pra matar A pessoa de sniper Então, como agora eu tô de VIP, né E quando morre não perde as armas Eu vou ficar com esse ponto aí certinho Ó, filho da puta, né Chupa Esse aqui era no bizão, só tinha Silenciadora Mas VIP não começa com arma, tá, pessoal O VIP tem que conseguir as armas Não é começar com arma Tem como entrar aqui, será? Tem uns galpãozinhos aqui Aba, que foda Pena que não dá pra entrar aqui Ia ser foda Ah, é uma gang house aqui 420 crew Ah, é Tem sistema de base aqui, pessoal Sistema de Base de gang Mas tem que pagar Pra poder ter, beleza? Essa daqui deve ser uma gang house, então Porque tem ali Negócio pra garagem Parece um pra Pra entrar pra dentro do interior Muito foda, velho Os caras que criaram esse servidor aqui São bem criativos, né Tô tendo uma certa dificuldade Pra mudar de arma aqui Às vezes Eu começo a mebrar umas 500 vezes Com a desertigo Quando na verdade eu queria trocar Pra sniper Eita Trás de mim Aquele mesmo cara lá, eu acho É ele assim Fé da puta Mais um tirinho E eu te mato, velho Chupa Vamos usar aqui uma blood bag Que funciona que nem a O magic kit, beleza? Primeiro tem que curar com a bandagem Depois a blood bag Ih, tô vendo o cara do Corpo do cara tremer, velho Será que ele Tomou no tiro de sniper? Ele deu um peido aqui, cara Como assim? O carinha peidou em mim aqui, velho Fala sério Ai, ai Que loucura Esse tipo de coisa, pessoal Você só vê no sempre Deizinho, cara Vão ver no MTD Esses sons aí Dos pedestres Se expressando Pelos seus peidos Outro lugar é que lá em cima Antes tinha uma Uma Sanchez Uma Coyote Backpack ali É a penúltima Melhor mochila, né? Porque a melhor é dos VIPs Que só VIP pode ter Que é essa Laranja Nossa, laranja, né? Pratos Essa amarela Que eu tô usando aqui Vamos ver se tem gente No hospital aqui, talvez E olha lá Cheio de corpo lá em cima Pera aí Ó, passando o trenzinho lá Vamos ver se não tem ninguém Em cima do trem Esse trem é um NPC, pessoal Não é player, beleza? É um NPC Que ele passa pelo mapa inteiro Pro pessoal que quiser pegar carona com ele Pra ir mais rápido, né? Se locomover mais rápido Pegar Caroninha Então aqui tá o hospitalzinho Olha só que foda Que é o interior do hospital, pessoal Deixa eu pegar aqui Uma arma melhor aqui dentro Vamos pegar uma Uma espaço Tô usando uns mods Muito louco aqui Essa skin que eu tô usando Foi o JP Que fez pra mim Meu amigo Modeladora Que também tem um canal No YouTube aí Vou deixar o canal dele Na descrição do vídeo Cara super foda Super gente fina Open killer Mas eu tenho bastante coisa já Médica no meu inventário Só vou pegar se for magic kit Essas coisas do gênero Ó, magic kit Blood bag Eu posso pegar à vontade Magic kit Deixa eu me alimentar aqui, velho Rapidão Ali tinha um leite Eu não tinha visto Vamos usar aqui também o leite Vamos roubar tudo Que a gente tem direito Aqui nesse hospital Pra deixar todo mundo Sem kit médico Já que tem cinco espaços, né? Pra poder botar Cinco slots aqui no Na mochila Vamos pegar o máximo Que dá aqui Que é sempre bom Ter bastante itens médicos Acho que o que eu já peguei Tá bom Peça uma lista Pro magic kit aqui Senão eu vou ficar sem espaço Pra botar mais coisas Eu acho Deixa eu ver Quatro Nossa, tem bastante espaço ainda Já tem bastante Itens médicos também Bandagem É, vou pegar uma bandagem Pra que eu não Eu tentei uma vez Só o da magic kit Não deu pessoal Falava que tinha que usar Bandagem antes Então vou pegar Uma bandagem também Agora acabou Aqui não tem mais nada Pra gente pegar Então acho que é isso Daí pessoal Espero então Que vocês tenham gostado Do vídeo Beleza Se vocês gostaram do vídeo Então não esqueçam De dar aquele joinha Favoritarem o vídeo Também E se caso Não forem inscritos No canal Se inscrevendo No canal Pra receberem Os novos vídeos Assim que eu postar Eles Eita Capeta Ai Filha da puta Tá só com faquinha Desgraçado Bem na hora que eu mudei De arma Ele tentou me pegar Na faca Filha da puta Tá sangrando também Eu acho Ih Cansou de correr Uma carinha Puta Agora fudeu Agora fudeu Sai Zumbi Fé da puta Nossa Vou morrer Bada Ele tira de sniper Em mim Como assim Eu vi o carinha Tava outra hora Da ponte Filha da puta É esse cara Que tá matando Todo mundo Esse camper Fé da puta Então é isso aí Pessoal Valeu Falou Até mais Um grande abraço E vou lá matar Esse camper Filha da puta Fui